Abertura 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 Música Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei Sempre então terei vitória e a glória ao meu Jesus que me resta Porque me vive posso crer no amor Porque me temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Porque o meu Jesus que me resta Música 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 Glória a Deus Amém Aleluia Música 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 E aí